E aí, carabensos, aqui foi o G3, sejam meus 10, estamos aqui para mais um vídeo aqui, dessa vez eu vou jogar um jogo diferente, jogo da vez, meu deus, enfim, jogo da vez é Trine 3, beleza galera? E é, Trine 3, eu vou jogar um jogador mesmo, vou jogar a primeira parte do jogo ali, que é com o guerreiro, tá, para quem não sabe, Trine você pode controlar 3 personagens, que são um mago, um guerreiro e uma arqueira furtiva, eu acho, tá, não tenho certeza, e é né galera, então vamos lá. Ah não cara, eu passei sem querer, no God, no, enfim galera, a gente está na academia de magia aqui, não sei nada sobre o jogo, fora esse negócio, ah, são vários capítulos, sacou, vamos iniciar esse capítulo aqui então, ok, vamos começar essa aventura aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, né pessoas, vamos lá, quando eles descobriram, então galera, começou o jogo aqui, eu posso dar uma porrada, vocês podem ver que esse herói aqui, o cavaleiro, ele é bem diferente, né, ele tem uma pancinha, né, ele é gordinho e tal, é um herói, um cavaleiro bem diferente do que eu acostumava, olha isso, olha isso, cara, é muito colorido, é muito bom esse jogo, se você tem algum problema de epilepsia, não assista, olha um iluminati aqui, deixa eu coletar um, beleza, você tem que coletar alguns desses iluminati para desbloquear os próximos níveis, eu acho, tá. Uou, e aqui vai, ó, tem melancias, melancias, uhul, beleza galera, quebramos esse bagulho, empolgante, não, tá, beleza, outras coisas, boa pergunta, né. Ah, grande melancia, uou, temos mais um iluminati aqui, vamos ver aqui o que a gente pode fazer para coletar aquele iluminati ali, né galera. Vocês podem ver que a câmera, ela, tu não consegue mover ela, ela se move automaticamente, esse jogo aqui, ele tá muito bom, se vocês não pretendem fazer série, né, só que tudo é possível. Ah, ele pode planar, legal, mas vamos passar para cá, beleza, seis iluminatis, vamos ver aqui. Ah, eu vou ter que quebrar aqui, eu acho. Boa, agora vamos quebrar tudo aqui. Cara, é muito legal esse jogo, cara. Realmente bem legal, é, ele tava em promoção na Steam, tá, antes que falem qualquer coisa, hein. Aquele bandido deve estar escondido. O cavaleiro falou. Ok. Uou. Vamos subir aqui. Espera aí, será que dá para... Ah, legal, daí eu posso pular aqui, boa. Tá, não dá para pular aqui. Eu até vi um bug ali na iluminação, isso acontece com todos os jogos. Não dá para subir aqui, não. Aqui. Tá, enfim, pelo jeito não, então vamos vir aqui. Ah, os... E morreu. Estão pegando a ovelha. Ô, vilão, né. Eita. Ô, 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 consegue planar. Que da hora, hein. Beleza. É um verdadeiro cavaleiro, não desiste tão fácil. Exatamente. Para, esse jogo aqui está muito bonito, cara. A cor desse jogo, eu não estou usando nenhum filtro nesse vídeo, tá. Normalmente eu uso... É. Marri! Não estou usando nenhum filtro nesse vídeo, normalmente eu uso. Para deixar o jogo mais colorido e bonito. Só que esse, né, se eu usasse, eu acho que teria ataque epilético, né. Então, boa, vamos aqui. Ah, vamos para cá, né. Para cá, ó. Pô, vamos pegar aqui e deu. E eu estou com 12 iluminatis. Digo, triângulos. Triângulos, sei lá, como é que se fala. Ok, agora aqui, opa, tem mais um ali. Bora lá, vamos pegar esse triângulo aqui. Eu acho que eu sou um dos únicos canais brasileiros que está fazendo. Quer dizer, eu já vi um. Isso aqui, um dos únicos, né. Não é único, entendeu? É um, dois. Ah, entendi. Ó. Conseguimos quebrar isso daqui. Beleza. A câmera, você vê que ela passa por tudo. Opa, vai. Uou, é. Tipo a Miley Cyrus. Não, mentira. Vamos aqui. Bora. Beleza, agora para cá, né. Ó, mais um iluminatizinho, hein. Ah, esse aqui, esse botão também dá para planar. Entendi. Ah, tá bom. Tem uma mira, cara. Legal. Ok, vamos vir aqui, então. Esse jogo, tipo, você anda nele como se fosse em 2D, isso aqui. A movimentação tudo é em 3D, né. Ok. Agora aqui. Uou. Tá, galera. Mais alguns triângulos. Espera aí, tem algum triângulo para cá? Não tem? Tem. O problema é como subir, né. É, não dá. Ok, galera. Vamos voltar. Eita, tem um triângulo que eu posso alcançar ali. Com certeza. Ah, aquele cara está ali. Ah, os goblins estão com a ovelha para, certo, comer ela, né. Será que vocês me entendem. Tá, vamos lá. Beleza, cara. Esse daqui é o solavanco máximo, né. Eu quero subir. Vai. Uou. Vamos ver aqui e vamos deter esses orcs aqui. Esses orcs, não. Eu estou acostumado com o jogo lá do... Do... Shadow of Mordor, lá. O jogo do Senhor dos Anéis. Eita. Vamos matar a ovelha. Mentira. Muitos orcs. Vai. Eita, nós. Vamos. Agora aqui, vai. Agora aqui. Vamos lá. Agora aqui. Ai. Bosta. Agora aqui. O que? O que? Acho que deu, né. Alguém mais quer disputar a ovelha? Brincadeira. Acabou para eles. Ha, ha. Oi, ovelhinho. Ele vai soltar ela. Esse é o herói. O gordinho herói. O gordinho herói. Não. Mentira. Ok. Conseguimos. E aqui a gente pode selecionar os próximos capítulos. Os próximos níveis. Entendeu? Mas então, galera. Eu vou deixar o vídeo como está. Eu acho que ficou um bom tempo de vídeo, né. E é, cara. A tela do jogo está travada. Só que se vocês gostaram do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, né. Diogo 83. O vídeo de qualidade você encontra aqui. É. O canal é o mito, tá. 5 vídeos por dia aqui nas férias. E aí. Eu vou deixar vocês. Eu vou deixar vocês.